Primeiro, fabricamos as pastilhas de silício, refinando o quartzito em silício puro, crescendo um lingote monocristalino e cortando-o em wafers. Para referência, esses wafers de 300 mililitros têm cerca de 3,4 de milímetro de espessura. Além disso, essas pastilhas são extremamente frágeis e se estilhaçam em centenas de pedaços quando quebradas. Um wafer custa cerca de 500 highlights, mas após receber CPUs, vale 500 mil highlights, tornando-o 10 vezes mais valioso que seu peso em ouro. Agora, vamos às etapas após a fabricação do chip. O wafer pronto vai para outro prédio onde cada CPU passa por testes rigorosos para verificar seu funcionamento. Se a CPU funciona, ótimo, mas frequentemente um defeito danifica parte do circuito integrado, tornando essa seção defeituosa. Esses circuitos semifuncionais são então categorizados, ou agrupados, com base no que ainda funciona. Esses processadores Intel de 13ª geração são vendidos como i9, i7, i5 ou i3, conforme o número de núcleos funcionais, com linhas de CPUs de gráficos integrados defeituosos. Esses wafers são levados a outro prédio onde os chips são cortados a laser, virados e colocados num interposer, que distribui os pontos de conexão para uma placa de circuito, enquanto uma tampa protetora condutora de calor é posta atrás. A placa de circuito contém a matriz de contatos para a placa-mãe, além de vários componentes elétricos. Depois, um dissipador de calor é montado em cima, e todo o conjunto é testado uma última vez antes de ser embalado. Por fim, o...